Nesse vídeo, vamos ver agora uma das soluções que a gente pode utilizar para resolver os problemas de inconsistência no sistema de arquivos, que é basicamente checar esse sistema e procurar as inconsistências lá e corrigi-las na marra. No começo, e no começo que eu digo, é até outro dia, até, sei lá, XT2, outro dia, 20 anos atrás, a primeira abordagem utilizada no sistema de arquivos é, deu um crash, deu um problema de energia, deu qualquer coisa, antes de começar o sistema, você rodar um processo que procure todas as inconsistências no disco e as conserte, geralmente depois do... No Linux, essa abordagem é o FSCK, é o File System Check. No Windows, é o Scandist. Quem tem Playstation 3 ou Playstation 4 e usava aquele modo que fica laranja, que é o modo que ele faz download, etc., conhece isso também, porque basta ter uma queda de energia nesse modo e que quando você liga o videogame, ele vai checar o sistema de arquivos antes de começar, e demora um pouquinho de estar lendo seu HD e procurando por inconsistências. Então, eu não estou falando de uma coisa que é só do passado no fim, eu estou falando de uma coisa que videogames modernos de sete anos atrás também fazem. Espero muito que o Playstation 5 não faça isso, porque SSD, a gente está no futuro, não convém. O que esses programas fazem? Esse programa, basicamente, eles procuram por aquelas inconsistências que eu falei no vídeo passado, iNode apontando para bloco que está dando como livre, bloco que está dando como livre que não tem iNode apontando, e outras inconsistências também, e tentam consertá-las. Obviamente, esses métodos não conseguem fazer mágica, não são magia, são tecnologia. Por exemplo, o iNode terminou apontando para um bloco como lixo. Não tem como adivinhar o que o programa queria gravar lá, ou seja, você não cria dado no ar. Ah, salvou só os dados. Não tem como adivinhar de qual arquivo era esse dado, depois de um crash. Tem que lembrar, desligou um sistema de computação, tudo que não está em armazenamento secundário, seja HD, seja pendrive, seja SSD, se acaba, porque é tudo volátil. Então, deu um crash, só sobra o que já estava no HD. O que os programas tentam fazer é, eles vão olhar todos os metadados do sistema de arquivos e verificar as consistências entre eles. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar aqui qual é o... Vou explicar um pouco para vocês qual é o funcionamento do FSCK e por que ele demorava tanto no Linux. Hoje em dia está mais rápido. O FSCK, ele funciona em várias fases. Geralmente, ele tem que ser dado com o sistema de arquivos antes de montar. Ou seja, se for o root, tem que ser antes de começar o sistema, você rola o FSCK e demora. E as pessoas ficavam putas. Porra, na UFAM, em durante muito tempo, o que acontecia? O gerador... Era problemático, né? Às vezes o gerador parte, às vezes o gerador demorava para partir, às vezes acabava o diesel. Acontecia muito isso. Vocês são felizes e não sabem, né? Tipo, antigamente a parada era muito mais tensa. Porra, a gente passou, acho que mais de seis meses sem água no campus, porque o cara roubou os fios da bomba d'água e eu não estou brincando. O cara roubou os fios de cobre para vender. Então, basicamente, ele faz várias checagens. Começando por qual? Pelo super bloco. Primeira coisa, ele vai ler o super bloco, aquele primeiro bloco, e faz uma checagem de sanidade, né? Vê se o número de... Ele tem o número de arquivos que esse sistema de arquivos tem. Ele tem lá esse valor. Isso está batendo com o número de inodes, o bitmap de inodes, os que estão ocupados. Ele começa a checar essas coisas, verificando... Tentar descobrir se o super bloco foi corrompido. Se foi, ele pega algum outro backup, né? Por exemplo, no Fast File System, vocês lembram, né? Cada grupo tinha uma cópia do super bloco, né? Então, ele vai no próximo bloco, no próximo grupo, pega o super bloco e copia. No estágio seguinte, a primeira coisa que ele vai fazer é checar os bitmaps de blocos do Gables, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler todos os inodes, ponteiros em direção simples, ponteiros em direção dupla, ponteiros em direção tripla, para mapear todos os blocos do sistema que estão ocupados. Dessa forma, ele vai checar. Ok. Tem bloco que tem ponteiro, mas não está no bitmap? Ele tem que atualizar. Tem bloco que está no bitmap, mas não tem ponteiro? Aí ele tem que tirar, né? Então, na prática, ele vai, na dúvida, confia mais no inode do que no bitmap de blocos. Por quê? Porque através do inode, é fácil atualizar o bitmap de blocos, né? Tipo, quem tem ponteiro está ocupado, quem não tem ponteiro não está ocupado. O inverso não é fácil. Você não consegue falar, ó, esse cara está ocupado, mas não tem nenhum inode para ele. E agora? Não tem o que fazer, né? Eu não vou inventar, não. Esse bloco agora é nesse arquivo. Não tem como eu fazer isso. Na sequência, ele vai procurar corrupção nos inodes. Que é o quê? Verificar se o inode tem um tipo válido, né? Verificar se ele está lá internamente consistente, se as informações são consistentes em si, se tem dois inodes apontando para o mesmo bloco, né? Que é ruim, né? Aquela história. O que der para consertar, ele conserta, o que não der, ele deleta. Ele deleta arquivo. Você perde arquivos em greves. Isso acontece mesmo, né? Tá pensando assim, se você tem dois inodes apontando para o mesmo bloco, ele tem que tomar uma decisão, né? E essa decisão, geralmente, não vai ser fácil. Tá? Na sequência, ele seca os links para os inodes, né? O que é um link? Então, deixa eu fazer aqui. Senta que lá vem a história. Eu tenho aqui minha pasta simples, né? Se vocês olharem, fora um outro arquivo aqui, Esses arquivos têm um do lado, né? Nessa tabela. Esse aqui é quantos links esse arquivo tem. O que é um link, professor? É bem simples. É em quantos diretórios esse arquivo está. Você lembra o que é um diretório? Um diretório é só um arquivo que tem uma lista de inumbers, né? De identificadores de arquivos e outras informações. Esse link é em quantos diretórios esse inumber está. Ah, professor, então, como é que fica dois? Por que tem um dois nesse usamento? Porque eu rodei os seguintes comandos aqui do que eu estou trabalhando. Subi um pouco. O que esse comando alien faz? Ele gera um link. Então, o que eu vou fazer aqui? Tem um... Esse usamento.c Eu vou fazer... Ele tem um link chamado b. Vamos lá. Ó. Repara, cadê o b? Ó, usamento. Ele tem três links, porque tem ele, tem o a, que eu já tinha testado de novo, e o b. Esses três caras são nomes para o mesmo inode. São nomes diferentes para o mesmo arquivo. Inclusive, ele é um código, né? Igual. Olha só que interessante. Ele não é uma cópia, por quê? Vou ter aqui um comentário no final. Comentário no final está no original. Está no a. E está no b. Ou seja, é o mesmo arquivo com nomes diferentes. Eu posso fazer isso com qualquer arquivo em qualquer diretório. Eu não consigo fazer link... Isso aqui é o que a gente chama de hard link. Eu não consigo fazer esse diretório. Para diretório, tem que fazer um soft link, que é mais a gambiarra. Basicamente, é um arquivo que o conteúdo dele é o nome do outro diretório. Então, ele só passa. Mas isso aqui é o que a gente chama de hard link. Eu posso ter várias cópias do mesmo arquivo em vários lugares. Então, o que ele vai fazer? Vai escanear todos os diretórios e vai recalcular o contador de links de todos os inlinks. Nos casos que esse número não bate, ele tem que atualizar. Então, esse inode está em três lugares, mas só está aparecendo dois no contador, ele tem que atualizar para três. Pode acontecer, inclusive, de achar um inode que está apontando para um bloco correto, que está com um bitmap correto, mas não está em diretório nenhum. Vamos dizer que durante a criação do arquivo, deu um crash antes do diretório ser atualizado. Então, vai ser um arquivo com zero links. Se ele encontrar algum, ele vai botar aqui nesse diretório lost and found, que é achados e perdidos. Que literalmente tem esse arquivo aqui que eu não sei de onde é, porque ele não está em diretório nenhum. Ele pega e é jogado lá. Procura, como eu falei também, com ponteiros duplicados, que é dois inodes apontando para o mesmo bloco. Aí ele tem que tomar uma decisão. Se um dos inodes estiver corrompido, claramente, porque ele está todo cagado, você deleta. Outra opção é, não sei qual dos dois é o certo. Eu tiro uma cópia do bloco e faço cada um apontar para o seu. Porque o problema dos dois apontarem para o mesmo bloco é que atualizações e um arquivo vão mexer no outro. Isso nunca é bom. Outra coisa que ele vai procurar também são bad blocks, que são setores no disco que estão ruins. Então, por exemplo, o ponteiro está apontando para um endereço inválido, por exemplo, um bloco que não está nesse disco ou um bloco que foi marcado como lixo, você tem que limpar isso também. Depois ele checa todos os diretórios. Checa todo o diretório, tem que ter primeiro um ponto, depois ponto, ponto. Todos os inodes referenciados no diretório tem que estar alocados. O diretório só pode ter um pai. Ou seja, um diretório não pode ter dois pais diferentes. Por quê? Porque é uma árvore. Essa é definição de árvore. Cada nó só tem um pai. Basicamente ele tem um nó raiz. Essa é uma árvore. O resto vale tudo. Então, a gente tem que checar isso aqui para garantir que a árvore de diretório continue sendo uma árvore de diretório para não ter ciclos. Se tiver ciclos na árvore de diretório, dá ruim em vários algoritmos que você roda. Então, é ruim. Como deu para ver, esse FCK é trabalhoso. É um monte de checagem. Ele é complexo. Ele lê boa parte do disco. Porque ele vai ler todos os linodes, vai ler todos os bitmaps, vai ler toda a estrutura de diretórios para fazer essa checagem. Então, ele é grande, complexo e tem que ter muita certeza de como o sistema de arquivos está funcionando. Mas o grande problema é que esse negócio é lento. Muito lento. Porque toda essa leitura, conforme o disco cresce, vai demorando mais. Como eu falei, hoje em dia, isso é muito visível no Playstation 4. E toda vez que tu quer energia, desliga-se o videogame direito. Ele está lá checando e demora. Leva alguns minutos. Não tem muito tempo nesse tempo moderno. Haja Twitter nesse tempo. Ou... Vocês são jovens, né? Dá para ver uns três TikToks. Veja lá o que vocês assistam. Falando para pensar, o FSEC é meio aloprata, né? É tipo... Pode ter sido uma única irregularidade. Não interessa. Ele vai ler todo o sistema de arquivos. Pode não ter nada. Ele vai ler todo o sistema de arquivos. É como se, por exemplo, eu perdi a chave em casa. Eu estou... Por que a chave? A chave geralmente fica na sala. Mas ao invés de eu só procurar onde eu perdi, eu... Tá, legal. Eu vou para o quarto, para o banheiro, procurar a chave no banheiro. Agora eu vou para o quintal, procurar a chave no quintal. Agora eu faço sistematicamente na casa toda. Vou achar. Vou achar. Mas eu estou fazendo de um jeito mais trabalhoso. Então, como resolver isso? Isso é o que a gente vai ver no próximo vídeo. No vídeo de... Então, no próximo vídeo, porque sai tudo hoje, a gente vai ver a técnica de... Diários ou Journaling. Que é a solução que resolve esse problema. Basicamente é uma solução para fazer escritas atômicas no sistema de arquivos. A gente não vai ver integridade e produção de dados, porque é muita coisa, né? Então, na prática, nos próximos vídeos, a gente vai terminar o assunto de persistência. Vai acabar a parte de entrada e saída, disco e sistema de arquivos. E mais que isso, vai acabar as nossas aulas remotas. Acabou os vídeos. 25 horas de vídeo depois. É muito vídeo, gente. É muito vídeo. Vão precisar ser 92 vídeos. 92 ou 93. Depende de quantos eu fizer nos próximos. É muito vídeo. É muito, muito vídeo. Sabe quantos reais a mais eu ganhei para fazer esses vídeos? Zero. Estou reclamando? Não. Mentira. Mas vocês ainda devem estar reclamando muito mais, cara. Porque, do nada, um monte de aulas remotas, um monte de vídeo, um monte de exercícios. Está sendo pesado para vocês, está sendo pesado para mim, mas vai passar para todo mundo. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Acabou, mas não acabou. Então, até o próximo vídeo. Vamos falar de journaling. Até lá.